Hello, oitavo ano, tudo bom? Bom dia, bom início de semana a todos, let's go there, porque na próxima terça-feira vai ter aula ao vivo, tá? Então já se aprontem que na próxima terça vai ter aula sim, tá? Daí eu vou fazer ao vivo, vou marcar vocês lá, né, o linkzinho direitinho, tá? Vai ser pelo Meet, tá? E daí a gente vai fazer uma aulinha ao vivo, tá? Precisamos conversar. Matéria nova, sim, aula online, porque terá matéria nova, tá? Nós vamos começar a falar hoje sobre o Be Going To e lá na próxima terça-feira a gente vai esclarecer um pouquinho mais. Hoje eu vou só dar a introdução, vou só começar a falar do negócio, tá? Mas nós vamos falar na semana que vem com maior clareza, aprofundando um pouquinho mais, deixando as coisas claras e aproveitar também pra tirar aquelas dúvidas que sempre são normais que aconteçam, tá? Então a gente hoje vai começar na página 70, tá? Vamos falar sobre Be Going To. Be Going To é um verbo usado para falar de futuro. Já usamos o eu, né? Mas agora a gente tem o Be Going To, ok? O Be Going To, então, diferente do will, ele não é o futuro simples, ele é o futuro composto. Tu tem o verbo To Be, então tu tem que saber conjugar o verbo To Be, tem que lembrar de como conjugar o verbo To Be, tá? E o verbo principal não é o going, é o verbo que tu vai botar depois do to e que tem que estar sempre no infinitivo. Diferente, basicamente, é que o will é um futuro que não é planejado e o big é o antigo futuro com planejamento. Então quando vocês falarem, ah, lá em, daqui a três anos a escola vai estar de tal maneira, tu não tem certeza se aquilo vai acontecer de fato. Mas tem outras coisas que a gente tem certeza que terão acontecido. Neste caso, quando a gente tem certeza que uma ação vai ter, irá acontecer no futuro, a gente utiliza o Be Going To, tá? Então é isso que a gente vai falar, vai falar, tá? Então lá na página 70, vamos lá, que a atividade hoje é facinho, né? É facinho, mas depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, tá? A página 70, então, diz assim, Leia as frases a seguir e responda as perguntas. Então vamos lá. Primeiro verdinho diz ali, quadrinho verdinho. You are going to travel with the train de la libertad and visit o Tavalo. You are going to travel. Você viajará com o trem de la libertad para visitar o Tavalo, tá? You are going to travel. Tudo isso aí, o travel quer dizer viajar. E daí tudo pra dizer você viajará, que em português é só a hora, né? Tem que dizer are going to travel, tá? Frasezinha no vermelho ali. Do bear in mind that you're not going to be living in the luxury. Do bear in mind that you're not going to live in the luxury. Tenha em mente que você não vai estar vivendo de luxo, ok? Então, o que estava grifado pela gente é you are not going to be. Você não estará. Você não estará. You're not going to live. To be living no caso, né? Ok? Então, o que aconteceu ali? Eu botei you are, tem o verbo to be. O be ali é o verbo to be, né? Tem o not, not, que quer dizer que é uma negação. Go on to, e daí de novo o verbo to be sem conjugar. Porque o verbo que vai depois do to fica sempre no infinitivo. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá nas frases. As ações destacadas. O que está aí no escrito, então. Refere-se ao tempo. Presente, passado ou futuro? Marca lá. Fácil, né? Letra B. As frases estão, caderninho 1, caderninho 2, né? Respectivamente. Tá? Então, respectivamente. A primeira lá é negativa e a segunda é afirmativa. Ou 2. A primeira é afirmativa e a segunda é negativa. Marca alternativa. 1 ou 2. Bem tranquilo. Letra C. Nesse contexto, a função da expressão em foco é? Número 1. Fazer a previsão sobre algo que pode acontecer? Falar sobre planos? Se pode acontecer, é uma possibilidade, tá? Planos é o que é certo. Tá planejado acontecer? Falar sobre decisões tomadas no momento da fala? Será que a decisão foi tomada no momento da fala? Sobre viajar? Tá? That's it. That's it here. Tá? Então, eu vou só... Como eu disse, dei só o iniciozinho pra vocês. Então, na página 70, vocês vão fazer o exercício de número 1, tá? Agora, eu vou voltar um pouquinho, porque, na verdade, eu pulei algumas coisinhas. A gente vai voltar pra página 67. Segundo... Ai, bati aqui. Segundo momento da nossa aula. Vamos falar sobre sufixos e prefixos, tá? Então, às vezes, em inglês, a gente pode usar sufixo e prefixo. Ela modifica um pouquinho o significado da palavra, tá? Cada sufixo ou cada prefixo tem uma utilidade. O melhor é que, se tu souber o significado da palavra original, já tá meio caminho andado. Tu vai conseguir compreender, tá? O que a palavra significa, né? Por exemplo, eu sei a palavra love. Love é amar. Daí, tu encontra lovely. Lovely. Amável. Ok? Mas eu já conhecia love, mas eu sabia que tinha relação com amor. Com amar. Certo? Então, vamos lá. Pay attention. Página 67, pra não se perder. Página 67. Prefixos e sufixos. Esse é o final da nossa aula, tá? De hoje. Pay attention to the fallen words and choose the best items to complete sentences right in your notebook. Não precisa usar o caderno, pode usar aqui mesmo, tá? Então, preste atenção nas palavras do quadrinho verde, tá? E escolha os melhores itens pra cada frase, né? Turas. Turismo. Friendly. Amigável. Restored. Ai, aqui eu tenho que ver qual é o significado aqui do restored. É restaurado ou guardado novamente, ó. Tem o re no começo. Como, por exemplo, write. Escrever. Rewrite. Reescrever. O re tem a mesma função no português. Vou fazer de novo. Interaction. Interação. Endangered. Em perigo, tá? Então, letra A. Os elementos enegritos podem ou não podem funcionar como palavras independentes? Só que, será que só o LY funciona? Só o ED sozinho funciona como palavra independente? Tá? Letra B. Esses mesmos elementos enegritos têm a função de alterar ou anular o sentido das palavras. O que que tu acha? Friend, por exemplo, é amigo. Friendly. Amigável. Será que altera ou anula? Letra C. A inclusão de elementos enegritos em geral muda ou não muda a classe gramatical das palavras? Friend. Amigo. Friendly. Amigável. Amigo é substantivo. Amigável é substantivo também. Letra D. O trecho sublinhado das palavras é chamado radical ou sufixo? O que tá sublinhadinho ali é o radical ou é o sufixo? O sufixo é o que fica grudado no fim. Prefixo é o que fica grudado no começo. Número 2. Write the alternative that best explain the meaning of each word. Então, marque qual é a melhor alternativa para explicar o significado das palavras. Por exemplo, a letra A. Toe, resin. Activity of traveling to a place on business. Atividade de viajar de um lugar a trabalho. Activity of traveling to a place for pleasure. Atividade de viajar de um lugar por prazer, porque tu gosta. Ou 3%. Person who travels to a place for pleasure. A pessoa que viaja de um lugar para se divertir. Friendly. O que significa friendly? In a kind manner. De uma maneira kind, gentil. Número 2. In a rude manner. De uma maneira rude. Ou 3. In a indifferent manner. De uma maneira indiferente. Interaction. Processo de as pessoas têm de influenciar e se comunicar umas com as outras. Dois. The process of people influencing or communicating with themselves. Processo de as pessoas influenciar e comunicar consigo mesmas. Com elas mesmas. Treze. The process of things influencing or communicating with themselves. Processo que as coisas se comunicam. Influenciam umas às outras. As coisas se comunicam. Letra D. Endangered. Número 1. At a risk of being excluded. Em risco de ser excluídas. A risk of extinction. Risco de extinção. Ou risk of being sick. Risco de ficar em doença. That's it. Terminou meu amadinho, tá? So. Bye bye. Have a nice week. Tchau.